Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde à Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais. Cumprimento os presentes e os demais colegas na pessoa do Sr. Presidente da Associação, Dr. Vasco Couto, e muito obrigada pela exposição que nos trouxe e permita-me então que faça aqui algumas questões. Nós já nesta Subcomissão de Reinserção Social e Açutos Prisionais, já ouvimos várias estruturas representativas dos profissionais. Temos também algumas audições agendadas com associações que agregam os interesses dos reclusos e, de alguma forma, os Srs. Diretores estão aqui como o fiel da balança, se me permitem, com tudo o que isso implica também de responsabilidade, naturalmente, que reconhecemos, entre uma postura mais ilegítima, mas mais de colocar a ênfase nos temas profissionais, da parte de todos os profissionais que atuam no setor, e uma postura também de muito focada na defesa dos direitos dos reclusos, naturalmente colocada pelas associações. Mas, portanto, de alguma forma, há aqui uma expectativa relativamente ao penduro de equilíbrio deste vosso testemunho, na medida em que tem que congregar as duas coisas para que o sistema possa funcionar de uma forma virtuosa. E, portanto, aquilo que me pareceu que resultou da intervenção do Dr. Vascoto foi, sobretudo, a questão mais relevante dos meios humanos e dos meios materiais e, de alguma forma, também o sublinhar de que o corpo da guarda prisional é evidentemente importante, nós temos ouvido falar muito sobre isso, mas há outras dimensões, dimensões técnicas que são essenciais a que o estabelecimento possa funcionar. E, portanto, porque tem sido trocada muita informação nestas audições, eu gostaria que nos pudessem dizer se o corpo da guarda prisional tem sofrido, apesar de insuficiente, como referiu, um movimento de alguma tentativa de comatar pelo menos o número de saídas, portanto, se neste momento estamos não no desejável, mas no estável, e, portanto, aqui das duas uma ou subimos ou descemos, e se me parece, como o índice, me parece perceber bem que temos que apostar em termos prioritários na questão dos outros técnicos, não desfazendo de nenhuns, bem entendido, mas que neste momento seria a questão dos técnicos. E, quando fala de técnicos, refere concretamente os técnicos de reinserção e os técnicos profissionais também que os complementam em termos de ação, porque falou em técnicos superiores, nós temos recebido informação de que, de facto, uma das questões que se coloca é da disparidade entre as formações de base que vos chegam e aquilo que são os conteúdos funcionais específicos, isso leva-nos a uma questão de carreira, de uma carreira especial que ainda não foi revista e, portanto, gostaria que pudesse, em que ponto é que isso está, porque era uma expectativa que tínhamos, que houvesse esse processo em 2024, mas para se iniciar em 2024, alguns dirão que ainda falta muito e que é demasiado tarde, mas, sobretudo, nós dizemos, numa perspectiva se calhar mais comedida, é importante é que se faça e que se prepare. Depois a questão dos recursos, dos restantes recursos, compreendemos bem a função dos diretores, gerir a coisa pública é sempre muito difícil, na medida em que há uma grande necessidade de encontrar as melhores eficiências e as melhores utilizações daquilo que são recursos necessariamente escassos, perguntava se fosse possível o que é que temos também no ponto de vista daquilo que são as melhores práticas do sistema. Em termos de programas de reinserção, que nos pudessem exemplificar, porque ficamos, temos ficado muito na vertente do, perdoa-me a expressão uma vez mais, da cela, e gostaríamos de saber um pouco mais sobre esse tema. Ainda, se fosse possível, darmos alguma nota sobre duas questões concretas. O que é que está, como é que têm sido as articulações com o Sr. Diretor-Geral de Reinserção Social e dos Assuntos Prisionais, porque me parece que será o primeiro interface para a articulação de gestão, e a segunda, para este grande movimento que é a reorganização a partir do Parque Prisional de Lisboa, como é que esse processo está a evoluir. Uma última questão, Sr. Presidente, peço perdão. Tenho sido colocada a questão de que a decedência da medicação aos reclusos não é feita com o quadro mais adequado. Se pudessem detalhar o que é que sabem sobre a forma como os reclusos têm acesso à sua própria medicação, seria importante para nós. Muito obrigada.